Na moral, dá um apoio nessa caceta, meu link na descrição vai estar o apoia-se do Flow Podcast, vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes, porque mano, só vai ter corte pica pra vocês. Fique com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sei que eu poderia fumar muito, mas... O problema é não ter uma política de estímulo pra que se desenvolva a economia aqui. Porque cara, como é que você acha que o gringo, a tecnologia sobretudo, porque é aí que se desenvolve. Hoje fazer indústria não é mais a máquina a vapor do século XIX. Se você falar, vamos construir uma soberania, o que é um país soberano no mercado mundial? O que é um país que entra pra jogar pra ganhar? Que não vai ficar submisso lambendo bota de gringo qualquer que seja, seja ele fale inglês ou fale chinês. O que é? É um país que desenvolve tecnologia própria. Hoje é isso. Por que a China virou uma potência? Se era um país agrícola há 70 anos atrás, há 40 anos atrás era um país economicamente muito abaixo do Brasil. Por que a China virou a segunda potência do mundo caminhando pra primeira? Porque desenvolveu tecnologia própria. Hoje está liderando o 5G, a inteligência artificial. Na verdade foi porque eles industrializaram pra caralho. Não, claro. Essa foi a trajetória. Mas hoje, pra elas se tornar uma... Elas industrializaram demais. Isso era um puta processo de industrialização. Viraram a indústria do mundo. Mas o Brasil, dos anos 30 aos anos 80, fez o processo chinês dos 80 aos 2000. Durante esses 50 anos, dos 30 aos 80, o Brasil foi o país que mais se industrializou no mundo. Só que não deu o passo seguinte. Que é criar tecnologia. Que é criar tecnologia própria. Que é fazer esse investimento em formação, em educação, em ciência. Em desenvolver isso. Isso daria soberania pro nosso país. Não é simplesmente criar a indústria. E não teve isso. E por que a gente falhou nisso, na tua opinião? Cara, a gente podia entrar em várias razões econômicas. Eu podia dar uma de Ciro aqui e ficar falando econômico. Não sei o que e tal, tal, tal. E rebolando com a mão. Mas eu acho assim que... Claro, tem problema dos juros. Que aí o mercado se tornou mais barato. Resumindo esse argumento que seria o argumento Ciro. É o que... Como o juros se tornou muito alto no Brasil. Se tornou mais... Pra um cara que quer investir, se tornou mais vantajoso investir no mercado financeiro do que na produção. Com juros altos. Ele falou, se eu montar uma indústria aqui no Brasil, eu vou receber um milhão. Se eu especular em derivativos, ou no câmbio, ou nas commodities, eu vou receber dois milhões. O que eu vou fazer? O cara é capitalista, ele vai especular. Tirou dinheiro da produção e encheu a bolsa de valores. Essa é a lógica econômica mais crua. Confesso que eu faria igual também, se eu tivesse grana. Pois é, é a lógica capitalista. Mas é por isso que tem que ter um Estado que diga não. Nós vamos reduzir os juros. Pra poder estimular que tem investimento, porque isso é bom pra nação. Eu gosto mais disso também. Isso faz sentido na minha cabeça. Porque, porra, se dinheiro parado só, sei lá, rendendo... Especulando. Especulando, assim. Quem ganha com isso é só o especulador.